Oi, 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 Oi Bora rodar, bora, rodar, vai lá pela hora, eu não vi a corrida de rodando É, bora, vai, eu não vi a corrida de rodando, vai lá pela hora, vai lá pela hora, viu? Peraí, ih, 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 ih O Gabriel tá, ele está, ele vai, vai, vai lá pela primeira! Vá, viu, viu? Vira, tá bem! Vai, 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 vai! Não pode cair no chão Não caiu Para 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 O samba Eu vou gravar com a Emily Foi ou não? O que? Você pode apagar Viu? Vou botar no YouTube e não me ligar no lugar Vai 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 Vai! Quebra minha fé! Não, não! Vem, guarda o mapa! Eu quero que eu, cobre! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Eu estou sozinha e estou do pavento. Não, mas é assim! 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 Agora, agora sim! Agora que ele ficou!